Eu fui dançar um forró Ela tá me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado, já daquele do sol Queria deixar uma doçada Ela tá me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado, já daquele do sol Queria deixar uma doçada Eu sempre gostei de dançar Num vale bem animado Eu se escabe nesse dia No interior do estado E a garruxada se solta Com o bandeirão bem largado E nunca falta no meio Um velho bem azerado Na bandeira é melhor que a senhora Quero ver se tu é Me macho no pé, no bandeirão lagado E o baile vai correndo grosso Com a gata de um brasileiro E é assim que o baiano ficou Comunhando lá na fronteira E já pega mais um bandeirão Eu não quero para a carteira E é assim que o baile se termina Com o boi ganhando lá na fronteira E é assim que o baile se termina Anjo burro A irmã e com o boi ganhando lá na fronteira D выбro momento temple E é assim que o baile se termina É profissional Com tanta burra, papai Com tanta burra Com tanta burra, papai 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 Com tanta burra, papai